A Organização dos Países Exportadores de Petróleo aumentou a previsão da procura do ouro negro para 2015. Um aumento de 1,9 milhões de barris por dia para quase 93 milhões. Mas a OPEP considera que a recuperação econômica continua muito frágil e que há uma hipótese real de recessão. Há uma tendência de diminuição da procura por causa da economia, uma série de incertezas na economia mundial. A OPEP também prevê um aumento da capacidade de produção para 8 milhões de barris por dia até 2015, faça uma média de 4 milhões em 2011.